E olha gente, a empresa municipal de urbanismo de Rio Preto, responsável pela área azul, deve mudar o sistema de cobrança do estacionamento rotativo na cidade. Está em estudo, pessoal, a implantação de um aplicativo de celular semelhante ao que existe em Arasatuba. Com o novo sistema, o motorista vai acessar o dispositivo, vai falar a placa dele, depois o tempo que ele quer permanecer na vaga. Os agentes da área azul, então, vão continuar trabalhando, só que para fiscalizar se os usuários realmente acionaram o aplicativo. Ainda não há uma previsão para a nova forma de cobrança entrar em vigor, viu? A mudança foi divulgada, gente, depois que uma funcionária da área azul foi roubada na tarde desta segunda-feira. Dois criminosos levaram cerca de 11 mil reais que estavam ali em um malote. A vítima levava o dinheiro para ser depositado. Polícia Civil já está investigando este caso.